E hoje tem o lançamento oficial da procissão de Senhor dos Passos de 2024. Paulo Miller vai contar pra gente qual é a programação e também a expectativa pra esse ano, porque tá grande, né Paulo? Bem-vindo de volta. A expectativa é sempre grande, né Lucas? Até porque a gente tá falando da terceira maior manifestação religiosa do país, que reúne milhares de fiéis aqui em Florianópolis, super tradicional, né? A gente chega à edição de número 258 da procissão do Senhor dos Passos. Como eu falei, né? É um momento de fé bastante importante aqui, não só pra cidade de Florianópolis, mas eu digo pro estado de Santa Catarina. Porque essa manifestação de fé, ela traz muita gente pra cá, né? Pra agradecer, pra fazer pedidos. Então daqui a pouquinho tem o lançamento da edição desse ano e que vai trazer toda essa programação e as novidades, né? Tá aqui comigo a Rita, a Rita que coordena todo esse trabalho super importante. A gente sempre fala, né? A manifestação de fé que é tão bonita aqui na capital do estado e que tem uma expectativa grande, né? Quanto de público que deve vir, quantos fiéis deve vir? Vocês estão esperando o bom dia? Bom dia. A gente tá esperando em torno de 60 mil pessoas esse ano. E a gente vê que cada ano aumenta mais. Eu acho que a fé, a gratidão, o agradecimento que eles vêm fazer em homenagem ao Senhor dos Passos e a Nossa Senhora das Dois, é um momento emocionante ver o povo vindo com a fé e agradecendo. E tudo começou, né, Rita? Deixa eu só passar aqui do ladinho dela, Vieira, aqui. O Vieira vai mostrar pra gente. Tudo começou com essa imagem que o Vieira tá mostrando pra gente. É uma imagem que chegou aqui em Florianópolis, lá em 1766, né? Depois de dois anos de uma embarcação com destino à cidade de Rio Grande, né? Tá com essa imagem e quis, né? O destino que essa imagem ficasse aqui em Florianópolis. Foi o destino. Acho que foi três tentativas pra sair da cidade. Dava um temporal e, por vontade divina, aqui ficou a imagem. E até hoje é feita essa procissão todos os anos, né? Em homenagem a ele. Porque eu acho que é a fé e a gratidão das pessoas que estão aqui nesse momento. O ano todo vem gente aqui pedir muitas graças e muitas graças são alcançadas. E durante todo o ano essa imagem, né? Que é uma imagem que foi esculpida em madeira pelo baiano Francisco Chagas. Ela fica aqui na Capela Menino Deus, que fica anexa ao Hospital de Caridade. Tem toda uma simbologia, porque a imagem, ela sai daqui, ela vai pra Catedral Metropolitana. Depois ela tem um encontro com a Nossa Senhora das Dores. E aí que as pessoas se emocionam demais, né? Porque quem já participou da procissão sabe o quão forte que é essa manifestação, né, Rita? Então, no dia 16 e dia 17, é onde acontecem os momentos importantes da procissão. No dia 16, nós temos a procissão do carregador, depois da missa, que acontece às 7h30. E aí o povo leva todos os objetos que é usado na procissão até a Catedral. E a noite, às 20h, no dia 16, nós temos a transladação das duas imagens, do Senhor dos Passos e da Nossa Senhora das Dores. Aqui da Capela Menino Deus, descendo a Rua Menino Deus, ao Bucão Viana, a Praça 15, e ela permanece a noite toda na Catedral. Domingo de manhã tem uma missa, às 9h30 da Irmandade. E à tarde, onde acontece a procissão do Senhor dos Passos, o encontro da Nossa Senhora. Então, o Senhor dos Passos sai da Catedral, ele sai pela Tenente Silveira, a Deodoro, a Praça da Alfândega, volta e se encontra com a Nossa Senhora das Dores. Em frente à Catedral, acontece o Sermão do Encontro, um momento muito emocionante de... Assim, até me emociona falar, porque é um momento onde as pessoas ficam em silêncio profundo de agradecimento, assim, não tem explicação. Essa é a emoção da Rita que a gente pode acompanhar durante a procissão. Essa procissão, esse evento, como eu falei, a terceira maior manifestação religiosa do país, ela sempre é realizada 15 dias antes da Páscoa. E aí, essa emoção da Rita é a mesma emoção que a gente, que vem ver a procissão, quem já acompanhou, eu já pude estar em algumas edições aqui, que a gente acaba tendo aqui em Florianópolis. Então, olha só, para você se programar, né, tem a programação alguns dias antes, mas os dois dias principais ali são os dias 16 e 17, no sábado e domingo, dia 16 de março e 17 de março. Então, no dia 16, 7 e meia da manhã, tem a missa, né, com a procissão do carregador aqui na Capela Menino Deus em Florianópolis. Às 5 horas da tarde, tem a missa em honra ao Senhor Jesus dos Passos, também aqui na Capela. E às 8 horas da noite, então, a gente tem a transladação das imagens, que é um momento muito marcante, viu, gente, que é um momento que tem um público muito grande esperado nas ruas de Florianópolis. Então, a procissão, ela vai daqui da Capela Menino Deus até a Catedral Metropolitana. No domingo, 9 e meia da manhã, tem a missa lá na Catedral e às 4 horas da tarde, a procissão com o encontro das imagens. Depois, as imagens retornam aqui para a Capela Menino Deus e na segunda de manhã, tem uma missa de ação de graças. Claro que ao longo de toda a programação dos nossos telejornais, a gente vai atualizando dessa programação, mas já fica o convite, viu, para quem quiser manifestar a fé, venha participar da procissão do Senhor dos Passos, que com certeza, a emoção que a gente viu a Rita aqui falando, né, se emocionando dessa procissão, você vai ver aqui também e vai ver que a fé realmente move qualquer situação ruim, né? Qualquer situação. E é um momento, assim, toda semana a programação, ver o povo vindo aqui, é muito bonito de ver a fé das pessoas, é muito bonito. Obrigado, viu, Rita. Bom evento esse ano. Obrigada, agradeço. É isso aí, viu, gente. Convite feito. Então, a gente está falando da terceira maior manifestação religiosa do país, que acontece, é realizada aqui em Santa Catarina, na nossa capital. Marta e Lucas. Momento emocionante demais, que marca a vida de todo mundo que participa, né, Paulo Miller. O que a gente deseja é que essa procissão venha à altura e com toda a beleza que tem que vir. Sem dúvidas vai acontecer. Obrigado pelas atualizações. Agradeço também a Rita. Agradeço também a Rita.